Agora a repórter Aline Aragão está em outro ponto da cidade e a bronca agora é com um problema de esgoto, esgoto no meio da rua. É isso mesmo Aline, qual é a rua onde você está? O problema de esgoto Aline. Isso mesmo Fabio Henrique, nós estamos no bairro Getúlio Vargas, no cruzamento das ruas Gararu com Marechal Deodoro. E olha só, como você disse o problema aqui é esgoto, nos quatro cantos dessa rua Fabio Henrique, olha a situação desse esgoto. E segundo os moradores o problema já está assim há muito tempo, os bueiros entupidos, a rua está assim, Beca mostra essa tampa aqui. Porque parece que a empresa, a Deso, já esteve aqui para resolver o problema, mas o problema não foi resolvido. A rua está cheia de buraco desse jeito, mas o esgoto continua entupido nos quatro cantos aqui dessa esquina. Logo ali atrás a gente tem a escola 11 de agosto e o problema está pequeno agora viu Fabio Henrique, porque quando chove isso aqui se transforma em uma lagoa. E olha só o que tem do outro lado, eu mostrei a escola 11 de agosto, bem aqui do lado, eu vou pedir para o Beca mostrar, tem o sindicato dos trabalhadores da Deso. Então assim, o problema passa na porta, está na cara e ninguém resolve. Eu vou falar com o senhor Santana, muito bom dia. Há quanto tempo essa situação? Há muito tempo, nós pagamos taxa de esgoto e está aí, o esgoto está céu aberto. Isso é há muito tempo, não é agora, porque a tubulação que corre daqui, já vieram engenheiros da Deso aqui, disseram que a tubulação daqui é antiga, tem que mudar, estão tudo cheio de areia, não adianta estar fazendo paliativo que nunca vai resolver. Tem que mudar daqui até a canal que fica a 500 metros. Agora o que é mais revoltante que é isso, passa na frente do sindicato da Deso e ninguém toma providência. Difícil a situação, tem mais um morador aqui, eu sei que... Bom dia, tudo bom senhor? Bom dia, tudo jóia. Transtorno, né, isso aqui na porta de casa? É, inclusive para o pessoal do sindicato. O pessoal do sindicato tem dias que ele tem que botar tábua para passar por cima, porque senão ele molha toda a meia, todo sapato, entendeu? O prejuízo é total aqui. Época de chuva, ninguém passa aqui. O meu carro é alto, como vocês estão vendo, mas eu tenho que arrudear porque é impossível você se locomover nessa área. Fica aí mais um problema, a gente pede que a Deso entre em contato, que vem aqui, né, os moradores querem isso, que a Deso vem aqui e resolve esse problema, como eles dizem, não é de agora. Não adianta estar só no paliativo, vem aqui e suga, daqui a pouco tá tudo do mesmo jeito. Olha o esgoto, mostra de novo, Beca, a situação aqui. Imagine o mau cheiro, viu, Fabio Henrique? Imagine o mau cheiro. Fábio. Ok, Aline Aragão, o cheirinho deve estar uma maravilha aí. Aliás, a agenda hoje para o Flávio Vieira tá lotada.